Só pra dar uma adenda pra vocês, as pessoas antigamente, olha como o ser humano é, o ser humano comia tartaruga, o ser humano comia baleia, o ser humano é um ser assim escroto, fazia pente com tartaruga, até que foi intoxicado, então assim, vamos ver aqui que aqui tem outro exemplar de tartaruga, o ser humano é um ser que ele destrói tudo, é um ser destruidor e o momento do ser humano ser destruído vai acontecer, porque o ser humano matava a baleia, tirava óleo da baleia, comia tartaruga, tem gente que até hoje na Amazônia come tartaruga, come macaco, isso não é comida de gente, comida de gente é o gado, é o frango, é os vegetais, então assim ó, comer tartaruga, por favor, ainda, e outra coisa, essas redes de pescas que nós temos aqui em Santa Catarina e no Brasil, essas redes de arrasto, elas tem prejudicado muito, 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 muito o ecossistema marinho, então assim, e a questão que, a pior ali que a moça do projeto falou, é a sacola plástica, evitem de usar sacola plástica, tem para vender no Sam's Club, estou fazendo propaganda para eles, embora eles sejam mal educados, tem as caixinhas, ou você pode fazer a sua, o pior é a sacola plástica, ela falou 450 anos para se decompor, na Europa, como eu já já tinha falado, as tampas tem a, as tampas tem a, são fixas, mas a tampa, ela falou que não é o pior, a sacola plástica, não importa se você more no interior, no continente, um dia, os rios vão levar esse plástico para o mar, e temos esses problemas da sacola plástica e da pesca de arrasto, que tem muito aqui, inclusive aqui, então acho muito importante, eu conheço o projeto Tamar da Bahia, as tartarugas desovem de setembro a março, mas não aqui no nordeste, então aqui nós temos outros tipos de tartarugas, nós temos outros tipos de tartaruga, aqui é que fazia peixe que ela mostrou ali, imagina o ser humano, a crueldade, tirar para fazer um peixe com uma tartaruga, então aqui, olha aqui, olha aqui gente, a tartaruga, tem tartaruga que vinha até aqui na essa, olha aqui o tamanho dessa fruta, essa tem no Brasil, ó, tem no Brasil, tem na Bahia, a maioria tem na Bahia, olha o tamanho dessa fruta, essa só você indo para o nordeste, você consegue conhecer, então o ser humano, ele é capaz de, se o ser humano é capaz de fazer uma maldade para uma pessoa, vocês imaginem para um animal, ficamos por aqui, TV Egoforte, e logo mais, lá na emissora, assistam!